Bom, a gente... é um ano muito importante pra gente, um ano de recorde em termos de novidades, assim. Eu nunca vi tantas inaugurações em um único ano. Esse ano a gente terá oito casas novas no CityWalk, um hotel completamente novo, que é o Cabana Bay, inaugura agora dia 31 de março, primeiro hotel moderado na Universal, e teremos a expansão do Harry Potter, né? A gente vai ter o Beco Diagonal na Universal Studios, que será mais uma revolução no destino Orlando. Inclusive a gente vai ter até o trem, o Hogwarts Express, que vai te levar do Beco Diagonal até a ilha de Hogsmeade. Então, assim, é muito importante a gente estar aqui hoje informando todos os agentes de viagem sobre as nossas novidades e trouxemos até os Minions aqui pra tirar umas fotos com os nossos amigos.